Enquanto a televisão estatal Líbia continua a divulgar imagens oficiais do avanço das forças leais ao regime, a resistência vai dando notícias avulsas sobre os avanços e recursos na luta pelo controlo de cidades estratégicas e principalmente sobre o iminente ataque a Benghazi. Durante quase uma hora, um dos caças de Kadhafi bombardeou o aeroporto de Benina, situado a 10 km a sul de Benghazi. Este avião foi abatido pelas forças insurgentes e despinhou-se na zona de Soluc a sul de Benghazi. Era um caça-miragem.